Fala rapaziada beleza Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vou estar gravando aqui na conta do Raul ele me emprestou a conta dele já vou agradecer ele já brigadão Raul por ter me emprestou da conta o cara vendeu um rim aí então ele conseguiu botar bastante negócio na conta dele dada esse rim aí lá para o hospital lá para Santa Casa lá aí ele vendeu esse rim colocou uns lingotes e hoje ele pediu para mim tá sorteando para ele naquela roletinha né de recarga no caça-níquel entendeu então a gente vai fazer esse favor que vai ser cashier por um dia aqui no canal e vamos fazer os 90 sorteio aqui para ele em busca do Itachi Suzano ou do Kirin eu espero que eu consiga um dos dois para dar uma reforçada na conta dele aqui para o cara merece mano cara investe para caramba na conta aqui a conta dele é um absurdo então vamos lá para as rodadas né mano e vamos ser cashier aí pelo menos uma vez na vida rodar bastante essa roletinha aqui para ele é 90 rodada então vamos embora feio vamos rodando comigo aqui você vê que o nome dele já tá aqui já né mano o cara não para de rodar esse bagulho então vamos embora feio primeira rodada aqui e ela vem nada veio veio um abacate e dois diamantes vamos para a próxima e conseguiu um caixinho de banana nada de bom ainda olha quase hein foi quase em bateu na trave olha quase que veio 37 ali eu acho que o 7 é o Itachi vamos para a próxima e hoje a gente vai conseguir esse Itachi para o mano aí mano é hoje que o Itachi sai porque ele absurdo muito a conta dele aqui esse rim vai ser e vai ser bem pago se a gente conseguir um Itachi então vamos em busca do Itachi aí para o nosso amigo e nada ainda e eu nunca rodei tanto essa roleta mano nossa hoje hoje é um dia feliz cara porque eu nunca rodei tanto essa roleta eita porra quase hein quase mano quase 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 tem certeza que vai vir mano eu chuto que lá para os 70 para os 60 assim nossa sorte aumente cantamos umas maçãs parece sempre bom pegar umas maçã lá pegamos dois bar quase hein foi quase 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 lembrando que o Mugão pegou o Quirinho umas 5 ou 6 vezes mano os caras são muito absurdos em cache né jamais que eu conseguiria rodar tantas vezes isso é muita sorte mesmo tem uns amigos assim para poder mostrar aqui para vocês como que é ter poder aquisitivo mano o resto é resto né mano a conta dos caras é muito top então é só aqui que a gente vai ver essas coisas E aí estamos rodando catar uns abacate fomos ali na no mercadinho de comprar umas frutas lá só vem frutas fazer a feira aqui nosso carrinho de feira tá tá bombando feio as crianças vai comer fruta semana toda mas o que a gente quer o bar que a gente quer não tem ela veio dois só a gente quer três bar mano cadê os três bar cadê os três sete me ajuda aí o oásis porque estamos na conta do nosso irmão aqui três abacate uma três abacate acho que é bom acho que é Itachi em não mano pegamento se lamento porra e se eu fosse Itachi com certeza eu seria os três abacate ali veio uma magatama e a gente vai botar o hall aqui no no na listinha você vai dar ele aqui na lista ele tá nem na metade ainda então dá like aí mano manda força positiva para nós quem sabe a gente consiga o Itachi para o nosso mano aí e hoje eu tô sentindo que hoje o bicho vai pegar hoje vai ter Itachi na guerra e vai vai dar Itachi quatro estrelas ainda você vai ver nada ainda e aí é muita rodada né mano Nossa mãe eu quando eu fiz a minha recarga eu acho que eu rodei umas 30 vezes só mano o cara me roda 90 né cara é um monstro sinceridade é fácil catar uns abacate catar uns sete pá estamos chegando no 58 aí nada de Itachi pô Dante ajuda aí Dante caralho tá quase em quase em duas bananas a gente pega três banana e é seu canal mano banana é muito bom três laranja para curar curar aquela gripe fudida e nada do Itachi e o negócio a gente fazer alguma mandinga né mano será que tem alguma mandinga feio Eita dois bar nossa mano foi muito perto mano foi muito perto e foi tipo quase quebramos a barreira do zero por cento agora e vamos que vamos mano o Silmogão pegou seis kirim a gente vai pegar sete kirim mano mas eu acho que já era para a gente pegar um kirim já né a gente rodou para caramba mano será que já acabou o estoque de kirim feio é o Mugo mano o Mugo que acabou com o estoque dos kirim ele foi montou um aras lá tá cheio de cavalo kirim seis estrela e a gente ficou sem kirim lá pelo visto ó não vai ter kirim para nós mesmo então tentando pegar uma coisa boa para o alma ele vai deixar justo para mim né fazer esse bagulho aqui eu mais azarada de todos os tempos é foda né dois diamante uma laranja magatama tem para dar com pau botar umas magatama nível 8 aí rapidão mas o cadê o Itachi o negócio a gente fazer alguma mandinga e para algum lugar específico porque aqui nesse salão aqui do na tribuna aqui não tá dando certo não eu tô sentindo que agora que vem um set no meio pode vir um set da direita agora hein eu tô sentindo mano e não mano deu tudo errado e o bagulho é muito complicado né feio nossa cacher sofre mano eu pensei que você quer era fácil né fácil não é sofrência mano bagulho é você ver o as rodadas indo embora aquilo que você queria não chega e eu nem sei o que acontece quando a gente pega alguma coisa boa aqui tipo se o negócio brilha olha quase hein quase mano eu tô muito pouco se o negócio brilha mais mais coloridinho tá que aparece alguma mulher aqui pulando na nossa frente eu não sei mano eu nunca dei sorte nessas coisas bom então eu vou tentar dar sorte aqui no vídeo nossa soldado tá acabando já foi uma 60 rodada quase o negócio tá feio mano o oásis eu acho que o Dante tá com algum conchavo lá com o oásis fazendo uns serviços por fora aí porque não é possível mano o bagulho não vem nada cara só vende abacate mano não não aguenta mais catar abacate lá catar uma cereja o set que é bom não vem mano esse bagulho aqui deve ser muito difícil mano pessoal aí que fica todo empolgadão né pessoal ver galera pegando em taxa e tal fica todo empolgado fala nossa vou conseguir mano mas olha lá o bagulho não vem mano será que na diagonal vale vai fazer mano não vale né vacilo mano você vai ver que o negócio é muito é muito roleplay né humor tem para dar com o pau aí meu humor que tá uma bosta agora dos ninjas dele vai ficar top o negócio não vem 23 rodadas faltando é não vou conseguir dar essa alegria para o nosso amigo eu tô perdendo as esperanças já ó as três bananas que a gente queria ele não não desceu e se eu ficar apertando mano pior vou ficar apertando eu acho que é alguma bandinha assim acho que os cara faz isso ficar apertando na no botãozinho ali ou na alavanquinha ficar perto da alavanquinha passando a mão na alavanquinha aqui ó passa da mão assim ó bem saliente na alavanquinha assim será que vem não vem mano só vem laranja só não vem a melancia agora o bagulho não vem lá ó mesmo passando a mão aqui saliente aqui na alavanquinha negócio não vem o jogo ainda tá de roleplay mano é muita rodada mano eu acho que um cara poder fazer uma recarga desse não pegar nada tá ligado eu acho que deve ser tipo baú de selamento mano você rodou tantas vezes é certeza que você vai pegar o bagulho porque nossa é muito muita zoeira mano no comecinho a gente tava até tendo uma sorte ali vinha dois sete né dois bar agora o negócio não tá vindo o set e o bar sumiram parece longe ali só vou ficar clicando aqui vai que vai ver tem algum bug para isso também né mas joga cheio de bug cheio de mutretinha que você faz ela tá acabando já sete rodadas só e o bagulho é tenso mano o bagulho não vem nada pobre Hal não conseguimos conseguir pegar o bagulho para ele e eu fico triste mano porque nossa eu tô tentando cara o bagulho não vem quatro rodadas só olha dois sete mano ah mano vai se foder na moral tem que ser muito arrombada não conseguir esse bagulho os caras já zeraram os ninjinha desse dessa roleta mano sério mesmo a última rodada não vem nada feio veio abacate e a porra da melancia acabou mano acabou o rolê não vem nada veio magatama para porra amor para porra você vê quanto humor com o ralph aqui ele vai ficar com o péssimo humor né na verdade que eu não peguei nada para ele mas o jogo não ajudou não mano o jogo fodeu o rolê eu não sei mesmo hora 16 pacote de magatama humor para caralho quem mais se vendo aqui do polimento né olha veio polimento para porra e não conseguimos feio não conseguimos desculpa Hal não deu certo mano o nosso rolê aqui a gente até tentou mas não vem mano vocês viram que o negócio não vem mesmo não eu acho que acabou os Itachos acho que era tipo cinco Itachos o Dante pegou quatro e um ficou para o para o Suzano tá ligado e acabou zerou todo mundo tem que pegar a Suzano já pegou agora é partir para o próximo evento então amanhã brigadão aí para quem assistiu mano desculpa Hal de novo aí me amo rolê acabamos com o dinheiro do Hal ai tô passando até mal aqui mano e não conseguimos bagulho feio falando para vocês e até o próximo vídeo mano e no meu filho da porra acabou com o meu evento seu porra vai morrer